Hoje eu vou mostrar a vocês como está avançada a tecnologia a cada dia mais que passa nas grandes construções, isso é, nas grandes estruturas. Vou mostrar um edifício de 5 andares sendo feito em apenas 12 dias, no qual monta num dia, enche no mesmo dia, no outro dia desmonta, enche de novo e continua a mesma trabalhaça. Doze dias para fazer um edifício de 5 andares, vou lhe mostrar, amostra aqui meu filho, aqui é a forma de alumínio onde vai montando o edifício, amostra aqui meu filho, aqui nessa bruxinha aqui, aqui dentro. Aqui gente, aqui é onde vai colocando concreto, vocês podem ver que não tem muito ferro exagerado, só apenas tela para fazer as paredes, as paredes tem 9 centímetros, amostra aqui, aqui meu filho, sobe aqui um pouquinho, amostra aqui. Aqui pessoal, conforme vai montando as formas, já vai deixando tudo pronto, hidráulica, encanação de elétrica, vocês podem ver aqui, tem aqui essas cadeirinhas, amostra aqui, isso aqui é esse passador que divide a largura do concreto, essa largura vai ficar com 10 centímetros de largura. Essa tela aqui é de 5 milímetros, né, de 5 milímetros essa tela, vocês podem ver que aqui é o ferro de espera da outra laje que eu recebi em cima aqui, com tela, fica amostrando aí bem direitinho, tudo na tela. Isso aqui vai encher amanhã, concreto vai chegar aqui amanhã, concreto aqui, e vai encher essas paredes tudinhas, essas paredes são de 9, toda essa montagem aqui é de alumínio. A amostra aí é difícil como está ficando, depois de pronto aí pessoal, fica desse jeito, ó, todo no concreto, não tem alvenaria, nem reboco, nem chapisco, acabamento está sendo eliminado, vamos mostrar ali como é feita essa estrutura. A amostra aqui no fim, chega aqui, vamos mostrar aqui, deixa aí, aí gente, tudo já vai ficando pronto, tudo no lugar, ó, depois só acabamento, cerâmico e pintura. A amostra aí, vai aí, mostrando aí a vocês, para você ver como está a tecnologia a cada dia mais se avançando, né. Onde construção de broca, durava aí cerca de ano, está cerca de 12 dias, está sendo feito um edifício desse aqui. Vou mostrar aqui, meu filho, aqui mais ou menos, aqui na parte de fora aí, gente, vai deixando o apartamento tudo pronto, ó, ali, naquele pequenininho é o banheiro, né, aqui é os quartos, né, aqui é a laje, né, monta num dia, no mesmo dia esse e no outro dia começa a desmontar e encher de novo. São 12 dias, vou fazer um edifício desse. Mostra aqui, aqui é outro apartamento, né, é, a planta desse apartamento é um planta-tipo, porque é aquela planta em que as dimensões dos cômodos e a distribuição, elas são únicas, isso é, elas são válidas para todos os apartamentos, quer dizer isso. Isso é cinco andares, mostra aqui, vocês podem ver aqui, que aqui o edifício, ele, até os cinco andares, ele é feita dessa forma aqui, ó, toda na tela. Aqui tem um espaçador de novo, que é para dividir a largura da parede, pessoal, é, aqui no chão é um radier, uma laje, ó, que é feita ele, lembrando que esse edifício, ele tem uma boa fundação, não é sob destaque, é sob brocas, né, essas brocas tem 16 metros de profundidade e 40 centímetros de diâmetro, as brocas. E aqui faz o radier em cima, sobra as vigas e faz, eu vou lhe mostrar de perto ali como está ficando o edifício, eu mostro aqui no chão, vamos sair por onde, vamos sair por aqui de novo, chega aqui, vamos mostrar como é ficar ali o edifício. Vou mostrar, pessoal, aqui tem que ter cuidado para não se machucar, né, perigoso, aqui é a saída da varanda aqui, vou mostrar a gente. Toda essa estrutura de madeirite que está montada aqui, como vocês podem ver, isso aqui é o guarda-corpo. Para que serve esse guarda-corpo? Ele serve para quando o edifício for ser erguido, qualquer material que despencar lá em cima, caia sobre esse guarda-corpo e não fere os pessoal que está trabalhando embaixo. Mostra aqui, aqui gente, para vocês verem como é a estrutura. Eu garanto a vocês que é uma estrutura totalmente bem feita, segura esse tipo de estrutura aqui. Já mostra aqui de perto aqui, ó. Não vou mostrar totalmente dentro para o vidro não ficar muito longo, né, mas vocês podem ver, ó, as paredes é tudo de nove, são cinco andares, né, dessa planta-tipo, né, que é o mesmo apartamento de baixo, é o mesmo apartamento de cima, ela é uma planta única, né, porque as dimensões e as distribuições do cômodo, ela é única para todos os andares. Vamos mostrar aí, meu filho, ó, isso aí, gente, é, ó, é um edifício de cinco andares, como eu disse a vocês, são cerca de doze dias para deixar pronto, esse edifício de andar. Então, eu estou mostrando nesse vídeo a vocês, para vocês verem como está a tecnologia a cada dia mais avançado e como será o futuro da tecnologia, né, onde trabalho de alvenaria, de rebouque desses sapinhos, que ele está sendo eliminado. Então, um edifício desse aqui, em doze dias pronto, veja aí como está a tecnologia, né, onde não vai ter acabamento, só vai receber somente pintura e cerâmica, até a elétrica, ela já vem ficando tudo no lugar, a hidráulica, ela é tudo pronto, já vai deixando, né, os fios já ficam tudo no lugar disso aí. Então, fica aí, essa dica aí para vocês, vou mostrar aí de novo, meu filho, a estrutura aí, a montagem aí, ó, dessa forma aí de alumínio, não, toda essa forma, a raio montou, não está aí erguendo, né, a mostra aí toda é difícil para resolver como está aí, pessoal, aí, aí deixando tudo pronto. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o radier dessa obra. Então, é isso aí, gente, valeu e até o próximo vídeo.